Bom gente, final de temporada aqui na Grécia, esse verão 2022, já fazem dois dias que eu parei o trabalho e já estou em uma nova aventura, que eu vou estar compartilhando com vocês agora, gente, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu, deixei para estar compartilhando com vocês agora no final, e dois dias atrás me despedi da galera do Nikita, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Nikita continua, né, Nikita continua até o dia 1º, dia 2º de novembro, eu terminei antes, porque como eu falei para vocês, muita coisa aconteceu, uma delas foi que eu perdi todos os meus documentos, então passaporte, cartão de crédito, tudo, então eu torsei nenhum documento aqui na Grécia, resolvi, né, essas coisas de documento, e ver todos os procedimentos que eu vou estar compartilhando com vocês aí mais à frente, como é que é que você vai ter que tirar novamente a documentação aqui, você estando em uma viagem no exterior, e a segunda é que eu vou ser pai, é gente, vou ser pai novamente, e dessa vez uma deusinha grega, né, minha namorada, tá grávida, então já está há alguns meses, já está aproximadamente aí uns três meses e meio, tô muito feliz, muito feliz mesmo, novas oportunidades, nova história, nova família, e eu conheci ela, gente, naquela viagem que eu fiz para a Bauderoy, vocês lembram que eu fui para a Turquia, fazer uma viagem indígena, mas fui ali onde eu conheci ela, nessa viagem aqui, deixa eu mostrar, lembrar para vocês aqui, nesse exato momento, esse rolê aqui, ó, da Ilha de Coz, Grécia para Bauderoy, Turquia, Península, e fui aqui que eu a conheci, ela estava trabalhando no bar, ok, now, and then you look for me, and bring, oh, I did wrong, but it was perfect, it was looking down, and then you look and bring it, let's go, one, two, three, let's go, thank you, afkaristo. Então, foi ali, naquele exato momento ali, dentro do barco, naquela trip que eu tava fazendo ali pra explorar a Turquia, foi onde eu conheci ela, e, gente, agora eu tô num momento, como eu terminei de trabalhar, fazendo dois dias, tô agora dando uma aliviada aí do trabalho, foram seis meses embarcado, passei praticamente todos os dias, é muito cansativo, hoje eu tô com muita dor em vários lugares, na mão, nos braços, na... muitas partes do corpo, porque é muito pesado, é prazeroso é, mas também é muito pesado, você tem que estar num psicológico muito bom, pra poder segurar todo um longo período, com vários problemas, e uma coisa que acontece durante cada dia, né, é isso aí, esse é o vídeo de hoje, é dar essa notícia pra vocês, e vou estar agora realizando as novas aventuras, vamos estar agora dia 3 de novembro, vamos estar saindo daqui, vou pegar o Bluestar, que vai sair daqui até Atenas, e em Atenas vamos fazer lá a correria do passaporte, das coisas também, daquele rolê, e aquela explorada, e agora vai ser... as trips agora vai ser diferente, né, porque agora tem um família na Grécia, tem um família na Atenas, ainda falta conhecer uma porrada de gente, e... cara, vai ser, vou estar tentando registrar tudo, vou estar criando um conteúdo que possa estar ajudando muita gente aí, tirar as dúvidas sobre a Grécia, conhecer um pouco mais a cultura real, como funciona tudo aqui, e... é isso aí, gente, o vídeo de hoje vai terminar por aqui, quero agradecer a todos por assistir até o final, não deixa de se inscrever se você chegou agora, eu sou Pedro Cardoso, viajante aventureiro, então, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, eu sou do Rio Grande do Norte, guia turismo, hoje marinheiro, e trabalho aqui na Grécia, então, gente, obrigado a todos, amo todos vocês, deixando no comentário aí o que é que vocês acharem dessas novidades, dessa loucura, eu perdi o passaporte, e vejo vocês no próximo vídeo, obrigado, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!